A gente vai conversar ao vivo agora com a doutora Rosana Gomes, que é advogada desta outra advogada que foi agredida. Obviamente a gente não vai entrar em detalhes sobre essa violência doméstica, até por uma questão de ética também. Mas a gente convidou a doutora Rosana Gomes para falar um pouquinho sobre esse assunto. A gente sabe que a doutora Rosana tem combatido também essa questão da violência doméstica, tem usado as redes sociais para falar bastante sobre essa situação, que é bastante lamentável. Doutora Rosana, bom dia, muito obrigada por nos atender, viu? Bom dia a todos. Doutora, esse caso ontem ganhou muita repercussão, inclusive a gente não vai entrar em detalhes, falar nome de advogada, nada, esse não é o objetivo, mas fez com que a OAB inclusive divulgasse uma nota de repúdio contra esta atitude. A OAB, ela tem uma comissão, ela acompanha esses casos de violência doméstica? Olha, a OAB tem sim, tem uma comissão, ela acompanha, está sempre de perto, né? Eu não faço parte dessa comissão, tá? Até por ser composta já por outras advogadas e muito bem representadas. Enfim, não faço parte da comissão, mas eu atendo muitos casos de violência doméstica. Hoje, as causas que eu atendo no meu escritório, 90% delas é sobre violência doméstica e é em favor da vítima. Caso em específico, doutora, só para informar, o agressor tem informação se ele já foi preso ou não? Se já foi tomada alguma providência, doutora? Sim. No caso das duas clientes, o agressor está preso, tá? Da colega advogada, a prisão em flagrante já foi convertida em preventiva. Ele está preso, sim, e o que depender de nós, ele vai continuar preso, até por uma questão de segurança da vítima. Com certeza. Doutora, e como que a senhora analisa essa situação, esses crimes de violência doméstica? A senhora falou aí que tem muitos casos, né? A senhora atende muitas mulheres que foram vítimas de violência. O que que acontece, doutora? Por que que em pleno século XXI a gente tem tantos casos de violência doméstica? E eu até conversei com a delegada no mês passado e ela falava justamente sobre isso, que não tem classe social. Infelizmente, a violência doméstica, ela acontece em todos os meios. Olha, Ana, é muito triste, né? A gente olhar para trás, assim, e ver que as coisas estão caminhando cada vez pior nesse sentido de violência doméstica, né? Às vezes as pessoas me param e falam assim, mas doutora, em vez de melhorar, está piorando. Na verdade, não é que está piorando. A vítima hoje, ela tem mais coragem de denunciar, né? Então, acaba que parece que aumentou a situação da violência doméstica. Não. Na verdade, as vítimas hoje, elas têm coragem de denunciar. Aí, quando a gente traz para a mídia esses casos de violência doméstica, não é para aparecer e mostrar, como que eu posso dizer, o sofrimento da vítima. É para encorajar outras vítimas de também denunciar, né? Não é uma vergonha, enfim, não tem classe social. Nós podemos ver que hoje é da dona de casa, a advogada, a médica, a juíza, a promotora, a delegada, que pode estar num ambiente doentio, nesse ambiente de violência doméstica. Então, é muito importante nós trazermos para a mídia isso para que possamos dar coragem e voz a outras vítimas, né? Porque a vítima, antes dela denunciar, ela se sente culpada. Ela acha que a culpa dela estar nesse ambiente de violência doméstica é dela. E, na verdade, não é. A vítima, ela não é culpada, né? Ela é mais uma vítima e está num ambiente doentio e precisa denunciar. Exatamente. Doutora, a senhora até falou da questão de vergonha. A senhora acredita que tem muitas mulheres que têm vergonha, têm receio ainda de denunciar e que esse número, apesar de ser tão alarmante, ele poderia ser maior? Olha, eu posso te dizer em números que 90% das vítimas, elas sentem vergonha, sim. Quando acontece, chega para mim casos, a primeira coisa que a vítima fala, eu tenho medo das pessoas saberem que eu apanho, que eu sofro violência e criticar. Porque, Ana, é muito engraçado, mas a primeira coisa que as pessoas perguntam, questionam, indagam, né? É o seguinte, apanhou por quê? O que ela fez? Mas o que ela fez para apanhar? Então, você percebe que a vítima, ela é julgada o tempo inteiro. Então, se ela apanhou, ela fez alguma coisa, né? Então, chega a ser assustador, chega a ser uma aberração. Então, o que a gente escuta hoje da sociedade e de pessoas esclarecidas, tá, Ana? Então, a vítima, a primeira coisa que ela tem medo é de ser apontada. E hoje ela é apontada pela sociedade. Ela já apanhou, ela sofreu violência psicológica, agressão física e ela ainda é apontada pela sociedade. Verdade, infelizmente, doutora. E quais são as medidas, doutora? Quando uma mulher que é vítima de agressão, chega até a senhora, pede ajuda, procura, quais são as providências que são adotadas? Ana, antes disso, é muito importante a gente destacar que uma agressão, ela não começa pela física, tá? O agressor, ele começa no psicológico da vítima, em outros meios de agressões ali, de violência, ele só parte para a agressão física quando ele não consegue mais dominar essa vítima no psicológico. Então, existe traços que as pessoas precisam conhecer e identificar para evitar a chegar na agressão física. Porque quando a gente fala de feminicídio, o feminicídio, ele é uma tragédia anunciada, né? Então, a violência, ela é um ciclo. Quando ela chega na violência física, ela está a um passo de chegar no feminicídio. E nós precisamos identificar isso para poder evitar, né? Ter essas devidas precauções. Quando uma mulher chega até a mim com essa situação já de violência, ela já chega numa situação limite, na agressão. Porque os outros tipos de violência é muito difícil de ser identificado pela vítima. Ela está tão envolvida naquele relacionamento, ela está tão envolvida naquele ciclo de violência que, para ela identificar que ela está naquela situação, é muito difícil. Ela só vai conseguir identificar quando ela apanha, de fato, do marido, do companheiro. Enfim. Então, quando ela chega até a mim, o primeiro passo da gente é comunicar à autoridade policial e já pedir uma medida protetiva. Quando a gente fala em medida protetiva, a gente tem a consciência que a medida protetiva ela não é o suficiente, né? Quantas mulheres já não morreram com a medida protetiva? Então, a vítima tem que ter consciência que ela vai passar a ser prisioneira, sim. Ela vai ter que se cuidar o tempo inteiro se ela quiser preservar a vida dela. Então, é muito importante a gente conseguir identificar antes essas agressões, conseguir identificar que já está num ciclo vicioso ali e tentar se livrar o quanto antes. Exato, doutora. A gente sabe que o número de medidas protetivas em Três Lagos é alto, né? Mais de 400 mulheres já solicitaram somente neste ano medida protetiva. A gente sabe que é muito maior o número de agressão, é o que a senhora bem explicou. Infelizmente, tem mulheres que não têm coragem, ainda têm vergonha de denunciar o agressor, doutora. Mas a senhora acha que, além da medida protetiva, tem algo mais? Além da própria mulher ter coragem de denunciar, o que mais poderia ser feito? Na semana passada, por exemplo, eu conversei aqui com a pastora Regiane, que inclusive foi agredida pelo seu ex-companheiro. Ela disse que ficou mais de seis meses aguardando isso, depois da agressão já, aguardando para ter um atendimento. Eu até conversava com algumas vereadoras na Câmara e elas falavam sobre isso, que Três Lagos precisa ter mais ações voltadas para o combate à violência doméstica e o tratamento também. O atendimento para essas mulheres que são vítimas, de violência, essa pastora disse que demorou seis meses para conseguir passar por um psicólogo, porque a gente sabe que essas mulheres ficam traumatizadas. A senhora que acompanha esses casos, como que analisa o serviço que é oferecido para essas mulheres? Olha, Ana, ontem ainda estava conversando com algumas colegas e até mesmo num grupo que nós temos de advogados, de WhatsApp, e eu estava falando que o atendimento a essas vítimas, o socorro a essas vítimas, vai muito além do judiciário e que nós precisamos trabalhar em rede. O que seria isso? O judiciário precisa estar junto com os outros atendimentos, que seria assistente social, psicólogo, enfim, dar para essa mulher a oportunidade de se reerguer, porque não adianta resolver o problema dela no judiciário e essa mulher não tem mais uma autoestima, não tem como recomeçar a vida. Muitas vítimas são pessoas, são mulheres que não têm uma profissão, que não têm como se manter. Por isso que muitas vezes ela volta para aquele ambiente doentio da agressão. Então, se nós hoje conseguíssemos trabalhar em rede, eu atendi ela aqui no âmbito do judiciário, já consigo encaminhar ela para um psicólogo, para um assistente social, e esse atendimento precisa ser rápido, para que a gente não possa perder essa vítima para o agressor. De fato, os atendimentos estão difíceis, estão complicados, as vítimas reclamam da demora. Eu não sei te dizer se é falta de profissional, se é falta de uma logística para poder atender ou de prioridade. ter esses casos como prioridade. Nós precisamos de políticas públicas aí para que a gente possa evitar mortes. Então, o que nós precisamos é trabalhar em rede. Eu defendo o trabalho em rede. Judiciário, a questão de atendimento psicológico, social, enfim, não só da vítima, mas dos filhos, das pessoas que conviviam ali naquele ambiente doentio, porque quando uma mulher é agredida, tanto psicologicamente, como fisicamente, o ambiente inteiro se torna doente. Os filhos que ali convivem também são vítimas. E essas crianças também vão ter problemas psicológicos, enfim, então a gente precisa trabalhar em rede. Eu defendo isso. Infelizmente, eu consigo ir até um limite, que é o judiciário, eu não consigo ultrapassar isso, mas eu acredito que Três Lagos vai conseguir ter um trabalho em rede muito em breve e a gente vai conseguir atender essa mulher de uma maneira completa. Não só pegar aqui, resolver o problema judiciário e falar para ela, agora vai, resolve sua vida e vai viver sozinha. Não é assim. Isso é um problema de todos nós e nós precisamos, de fato, olhar com carinho e ajudar essa mulher por completo. Com certeza, doutora. A gente espera por mais mulheres como a senhora e aqui a gente parabeniza pelo trabalho que a senhora tem feito em defesa dessas mulheres, que as mulheres passam a se unir mais, inclusive também, umas para ajudarem as outras e não para julgar. E a gente espera que essa violência doméstica ela tenha um fim, tenha um basta, porque é muito triste a gente ver tudo isso que está acontecendo com as mulheres, em especial aqui em Três Lagos, que está no nosso dia a dia. A gente conhece quantas pessoas, nesse caso, envolveu uma colega de vocês. Então, é lamentável tudo isso. A gente quer agradecer, viu, doutora, pela sua entrevista. Muito obrigada, viu? Olha, Ana, eu que agradeço. Eu acho que nós precisamos trazer ao público mesmo o que acontece na nossa sociedade. Hoje foi com uma colega, amanhã pode ser uma colega minha, amanhã pode ser com uma colega sua, pode ser com um filho, pode ser com uma mãe, pode ser com um vizinho. Então, isso está cada vez mais perto de nós. então, não dá para a gente dizer que isso acontece só com o vizinho e que não vai acontecer com nós, dentro da nossa família. Então, nós precisamos ficar atentos a qualquer sinal de violência. e que nós mulheres possamos ser um pouco menos machistas, porque o machismo está dentro das mulheres. Por quantas vezes eu já vi mulher falando de mulher, apanhou porque mereceu, porque estava fazendo coisas erradas, quem somos nós para julgar e que nós possamos ser um pouco mais unidas. a partir do momento que a mulher conseguir se unir, conseguir ter um olhar menos machista, talvez tudo isso diminua, porque do lado de um agressor sempre tem uma mulher ajudando, sempre tem uma mulher dando uma informação, né? Então, que a gente possa ter um olhar mais humano sobre essas pessoas e que a gente fique atento, porque isso pode acontecer inclusive conosco. Sem sombra de dúvidas. Muito obrigada, viu, doutora, pelos seus esclarecimentos. Hoje a gente conversou com a advogada, doutora Rosana Gomes, falando sobre violência doméstica, né? Ela defende, no caso, uma mulher que foi agredida e uma advogada, infelizmente, que foi agredida pelo seu companheiro. Olha que situação lamentável. Aí é o pescoço dessa advogada, né? A gente não vai revelar, identificar quem é, porque esse não é o objetivo, mas só para alertar as pessoas que a violência, infelizmente, a violência doméstica, ela está aí e não dá para a gente fechar os olhos para isso.